E o senhor Rota Cidadão 90 já está de volta e continua a operação que fizeram o batalhão, parabéns, é o tenente coronel Mascarenhas, parabéns, parabéns, ele vai continuar, só que vai para a área da cremação, um monte de mandado de prisão na mão, atrás das crianças que fizeram tolhice e agora a justiça mandou botar na cadeia. Às vezes eles entram, a justiça, não sei, acho que, não sei, falta alguma coisa, solta. Ah, não, mas ele é perigoso. Ah, então vamos procurar. Lá vai a besta da polícia, tem que ir atrás e colocar todos eles na cadeia. E você acompanha essa operação agora aqui no seu Rota, vai. Aqui na Ocindo Cacera, esquina da Mucajás, tem vários policiais aqui encostados nas viaturas aqui e tem um homem detido ali, olha, ele está algemado já, esse cara de camisa azul está algemado, está detido aqui, o Cabo Maia segurou ele. Qual é a situação desse cara aí, Therese, coronel? Ele estava comandado de prisão, já decretado pela justiça e a guarnição aqui do sargento Jafé, o Cabo Rocha e o soldado Wilson aqui já na perseguição conseguiram deter ele. Ele correu da guarnição? Ele estava saindo na moto, na verdade, mas aí já foram surpreendidos por eles e conseguiu fazer a detenção dele e vai ser recambiado aí para o sistema penal aí, deixar as ruas livres de mais um elemento nocivo à sociedade. O que é isso aí, Zan Somão? É o mandado de prisão dele, está aqui com o nome dele e ele... Ele é foragido aí. É, ele estava comandado não, ele não chegou a fugir, estava comandado de prisão, só que ainda não tinha sido cumprida, a justiça ainda não tinha conseguido colocar a mão nele, mas a guarnição do Jésio Batalhão aí conseguiu fazer a captura dele e vamos recambiar lá para o sistema penal. Qual é a situação dele, assaltante, ele é traficante? É um 5-7, né? Hein, Alain? É um 5-7, é roubo, né? É assalto, quanto mais nessa prática aí. E ele já está indo lá para a delegacia para ser entregue ao sistema. E Alain, quantas vezes já foi preso com essa? Está rindo, Alain? Duas, eu acho, duas. Está rindo, Alain, taxa graça. Ok, vai sair já já, né? Logo, logo está na rua de novo, né? É, é, é. Em nome de Jesus. Está aí, olha. Alain vai sendo levado aqui pelo Cabo Maia, a polícia correu atrás dele, ele tentou correr, fugir na moto, mas a polícia foi mais rápida, conseguiu pegar o Alain e ele já está com o mandado de prisão preventiva decretado. Vai ser guardado aqui dentro da viatura 20-03 do 20º Batalhão e depois será apresentado aqui na seccional da cremação. O coronel Mascarenhas aqui, comandante do 20º Batalhão, está fazendo uma verdadeira limpeza nas ruas hoje. E olha só, viaturas estão estacionadas ali na frente. É a viatura do 20º Batalhão, viatura 20-30. Eles vieram com informações de que um homem estava na situação de foragido aqui nessa passagem no bairro da cremação. Bora descer aqui, tem uns homens já encostados aqui, bora lá. E a guarnição passando aqui pelo local em Rondas, avistou o Jacó e ele já tem dois mandados de prisão. Inclusive um foi ontem que saiu, depois de uma sentença condenatória. E agora a gente vai mandar ele para o sistema penal de novo. Ele já respondeu, já saiu e agora vai retornar de novo para a prisão. Bora lá para o Jacó. Jacó, já é o segundo mandado de prisão esse contra você. Qual foi o motivo que você foi preso? A realidade, a última vez que eu me lembro que eu fui preso, foi em... Faz cinco anos atrás que eu sabia que eu estava respondendo a justiça tudo ok, do ditinho, com a audiência, tudinho. Agora eu não sei porque esse papel chegou agora e me mandou de prisão alto. Hein? Assalto. Não sei dizer, só Deus que sabe. Porque eu já estou... Você foi preso, não foi? Eu fui preso já faz três anos, mas eu já estou respondendo até hoje sair de Alvará. O motivo foi a última vez que eu fui pegar o tráfico de drogas forjado, misto, foi forjado. Saiu mais uma sentença coordenatória, você vai para o regime fechado agora. Por quê? É tráfico também? Não, negativo. Porque eu saio no nome de Jesus, não é Deus. Aí é o meu corpo, entendeu? De tudo. Nunca fiz nada, mas nunca mais. Deus também me libertou. E isso aí na tua garganta, Jacó? O que foi isso aí? Foi por causa do tráfico também? Não, senhor. Isso foi uns anos atrás, uns anos atrás. Quando eu já fui também testemunho. Asa de Deus me libertou, tudinho. Facada? Não, foi tiro isso aqui. Vai ser levado para cá, para a seccional da cremação? Exatamente. Vai levar para a seccional. A guarnição vai continuar aí fazendo a operação, as guarnições da primeira companhia aqui da cremação, o recobrimento. E a gente vai continuar aí tormentando aí a vida desses elementos aí que são contumados na prática de crime. Até botar todos eles na cadeia, que é o lugar deles. Tá aí. É sempre a mesma história. Ah, não, eu estou sem problema nenhum. Não tenho me metido em bronca. Mas não importa, mano. Esse mandado, foram dois em cana. É pelo que tu já fizesse. Tem que prestar conta que a dona é justa. O casarão é ali, é americano. Tem marituba, tem não sei o quê. Todas as delegacias estão servindo de caseirão. É outra coisa que está fracassada. Aquela vez que o Eder Moura veio para cá com aquele deputado que o vê a situação carcerária, aí armaram uma casinha. É um candidato a prefeito. Ah, gente, criança. Aí você quer armar uma casinha. Os caba dele ali. Pensa que ele não está ligado. Estamos ligados em tudo, mano. Essa conversa não vai funcionar. Bacana, polícia. Parabéns. Põe na cadeia. Eu vou para um pequeno intervalo comercial. É um instante só. Eu volto já.